Vamos devastar aqui, quero liberar eu Beleza Daqui da pente pra flor assombrada também Você não mexe nada Vou tentar subjugar o carinha de novo lá em cima agora Com esse dinheiro que a gente tem Malachys Mosa Acho que enquanto a confiabilidade estiver baixa Vai ser quase impossível de Plassalizar alguém novo Mas não tem problema Fácil e segue o jogo Vai ser Vem Fácil 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 Por algum motivo toca a música do Jurassic Park na cabeça O que é que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, a mortalidade desculpa Demon Prince Nurgle quer a morte Pega 2 e salta 2 Ascendei, Príncipe de Megon. Glórias ferramentas de caos. Quem é valioso da minha vida? A Marceline é o vínculo do universo inteiro desde os primórdios de Yu, quando começou a ter magia no universo. Isso é o que torna ela muito legal. O negócio da bomba nuclear gerar magia é sensacional, eu não tenho conta. Boa, é muito bom mesmo. O conflito é finalizado. A dor de gelada. A dor de gelada. A dor de gelada. A dor de gelada. Quem não tem pena na dor de gelada já morreu por dentro. A dor de gelada. Demon Prince. A dor de gelada. Eternal Blasphemy. Demon Prince. A dor de gelada. For now... Eu perguntei o vento, senhor Belacor Obviamente Obviamente Eu vou te escarar, destruir o vento, harbinger Seguro comigo Tem mais cidade deles aqui para baixo Agora o Devastek Morgheim Ah, foi aqui que eles me atacaram Vou multar as Kicks, senão eu já vi Tem dois esgmitos nomados na guardação dos caras Vamos atacar de Ciclantolas aqui Nossos canhões podem bombardear eles sem medo de ser feliz Um outro arco da hora de aventura que eu gosto pra caralho, que eu acho que foi perfeito É o daquele... O fim de grama lá, o Fern Ele vem desde a espada Que aparece na mão dele Que vira um personagem depois Puta, é do caralho É o arco do Fern Temprismo Que arco do Temprismo 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 Que arco do A CIDADE DO DETRUÇÃO! A DESTRUÇÃO! A CIDADE DO DETRUÇÃO! A CIDADE DO DETRUÇÃO! A CIDADE DO DETRUÇÃO! A CIDADE DO DETRUÇÃO! É o mesmo negócio quando eu falo de Steam Universe, mas Steam Universe é um desenho que você assiste na primeira vez e você não dá nada. Só que quando eu começo a explicar as coisas do universo deles, o que está acontecendo, as guerras que aconteceu antes... Caralho, esse desenho é infantil mesmo? Eu gosto muito de Steam Universe por causa disso. Caralho! 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 A graça de desenho é essa aí pra mim! Agora a Pit One vai explodindo aos pouquinhos, entendeu? O que é isso? É então, todos esses desenhos que estão de cabeça nasceu tudo um perto do outro, isso é o mais doido também Apenas o chão também é cheio de doideira Acho que foi um experimento social pra testar se as crianças não se suportarem, tá ligado? Toda informação Mas eu queria muito ver como é que foi a reunião dos caras, o criador jogou apenas um show Vendendo o desenho pra os caras que comprou Eu queria muito ver essa reunião Então, eu tenho um desenho pra vocês aqui, que vai começar com dois animais, esses dois animais que acabaram no parque E aí eles vão estar arrumando cadeiras Aí de repente vai abrir um portal interdimensional E eles vão parar na lua O que você tá falando, cara? O flip jack é legal também, o flip jack é dark Com certeza, pra sair o que saiu naquele desenho da Prêmio do Choro Esse cara tem que estar usando a mais pesada das ervas É tipo o dublador do Rick e Morty Que dublou dos episódios bêbados Pra ficar mais parecido com o Rick Obrigado 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 Dr Econ Volta Não Ou 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 E aí Não, não, não! Tehu, Salazu! Não, não, não! Deus é tão envelhecido. Asgla Ítala! Vem! Glória a Glória a Sidney! O Shouder lembro, eu não gostava muito não O Gertrude tinha muito essa vibe meio dark O Gertrude tinha muito tempo que a gente fez em mim Nessa época do Shouder, o Clipjack, o Pily Mendy Nós somos o Fale A CIDRES 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 A CIDADE NO BRASIL O que tornava ele muito bom também era o dublador né O Orlando Drummond foi um trabalho assim, excepcional como sempre, para personar ele, não tem nem como A CIDADE NO BRASIL 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 Tá certo. Tá certo. Não, o jogo do Bong tá absurdo. Só espero que eu consiga rodar ele no low pelo menos. Tá meio diferente, certo. Só não posso perder cidade pro Nagash. Já falo que a ambientação é tira-sonora, visual. Tá tudo bem, a gameplay tá linda. Vai ser difícil concorrer com esse jogo aí. Calma aí que eu já olho, Matheus. Deixa eu abrir um vídeo do YouTube na passagem de turno aqui, não vai ser explode. Tchau. 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 anúncio, porque cara, eu não sei se realmente vai sair o jogo, se vai ser cancelado, se vai sair esse ano, se vai sair daqui 5 anos. Eu prefiro só ficar de boa jogando meus joguinhos aqui. Ah, lançou um legal, pô. Delícia de desejos, aquele abraço, pra não ficar barato até eu compro. Ainda nem me preocupo muito com isso. Esse do Kong, minha mãe, do macaco. O jogo anunciou, falei, ah, legal, toda vez eu jogar. Tem pra colocar esse desejo? Não tem, vai dar, então não foda-se. Aí agora que tem, eu coloquei e falo pra frente, pra lançar, eu procuro de novo. O que esse cara quer, mano? Esse modo de qualquer jogo, de excluir o save quando morre, é um negócio que eu passo longe, velho. O Doom tem esse, tipo, eu adoro jogar Doom, vocês sabem, mas no Doom eu não arriscaria não, eu morri direto. o livro, o Doom. Príncipe... Assim, assim, normal Não aguento mais essa corpos da vampirica Não aguento mais essa corpos da vampirica Não aguento mais essa corpos da vampirica Pior que se você zerar o Dune nesse mod Acho que você ganha uma roupa totalmente dourada Uma bonita roupa Mas assim, não dá né Eu teria que treinar Sei lá quanto tempo da minha vida pra fazer isso Coisa que não dá Coisa que não dá DEMON PRINCE A roupa do Doom Crossing ia ser incrível Tinha uma época que toda semana lançava uma roupa diferente Tinha que só fazer umas missãozinhas e você pegava As vezes mudava só a paleta de cores O mesmo negócio Manfred voltou Manfred você esta no meu caminho De novo Pelo menos vim para o lugar que não esta dando atrição Aqui faltam duas cidades DEMON PRINCE DEMON PRINCE DESTRUCTION AQUI DEMON PRINCE VAMOS DO DEMON PRINCE Dorg, aqui para baixo tem Galbarazza para pegar Aquele cara pega Galbarazza para mim Essa fenda aqui ela pode me jogar para cá Aquele cara pega Galbarazza para pegar essa desolação de Nagashi que não pegou até agora, então deixa que eu pego Dormido com poder Aquele cara tem uma coisa O negócio de jogar dor na torradeira Se eu estiver perdido A Covid é muito convincente ainda O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso que você vai fazer O que é descavaleiro? Ok, esse turno acho que é isso Cara, se for exército de corner já passou A resistência mágica é 100% Os outros ali estavam no 80% Porque corner já começa com 25% Menos de 1 minuto para a batalha dos String Raiders Será que a gente precisa fazer a fada agora? Com poucas pessoas que temos Se essa cordilha ajudar aí ela é sinistra Deu-me livre, mano Cara, o problema não é nem que eu não quero fazer um bagulho de conquista mundial Eu vou fazer o que eu prometi Quando eu estou fazendo com a campanha gravando Que eu vejo que o interesse na campanha está sendo perdido Tanto em live quanto em vídeo Eu acabo ficando receoso de jogar campanha Porque eu sei que Tipo em live, por exemplo Agora só está na S3 aqui No caso para quem está vendo o vídeo não vai entender nada Mas na live agora tem duas pessoas me assistindo Praticamente Então quando eu vejo que a procura está muito baixa Acaba desanimando de jogar a campanha, sabe? As vezes eu prefiro nem jogar Warhammer para não ficar com essa situação Já aconteceu muito E é a hora que eu gosto muito de jogar, vocês sabem A dos anões mesmo Eu vou fazer conquista mundial Mas eu acho muito difícil que Quando eu estiver chegando na metade do mapa E eu olho lá ainda Se vai ter alguém assistindo Tipo com vontade Que seja mais que 5 pessoas E Guerreiros do Caos não é uma facção que não é popular, viu? Guerreiros do Caos a galera gosta muito de jogar Ainda mais que é uma facção que não é de mod Então já é um motivo para a galera querer assistir Que normalmente quando é mod realmente não pega muito público Porque o pessoal acaba optando por não ver mesmo Por ser facção de mod Mas agora é um bela cor que não é mod É facção oficial do jogo E ainda assim está meio mortinha a parada Mas aí também tem as controvérsias do jogo em si Que afasta a comunidade Ninguém mais quer saber do jogo E por aí vai Vai como na bola de neve E assim, pá 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 E aqui então nós somos nós Enfim, só um desabafo aí do Único canal de Warhammer BR do Brasil E aí E aí E aí É, não mexa com os fãs de Warhammer Brasil São cinco pessoas E aí E aí E aí E aí E aí O Henrique Everson deve arrancar a live de 40k. Com certeza. Eu vou lançar a batalha já. O Fugafo agora está em repressão de tudo do Zobra ali. Malas lâmina escura, consola lâmina escura. Ataque só você no skin. Nunca duvidei. Consegui que eu vou chutar com o que? Com três cidades? Três cidades. Se eu quiser conseguir pegar, acabou. E meu bom está vindo para cima aqui, com tudo. Eu sou exaltado. Não tenho mais uma hora e meia. Mais ou menos. Isso que eu preciso jogar hoje. Vou ter acordado cedo. Estou sacrificando minhas horas de sono para ver se eu consigo acabar essa campanha hoje. Estou aqui sacrificando minhas horas de sono para ver se eu consigo acabar essa campanha hoje. Seja sua vontade. Escreva o sangue do sangue. O salão mais do sangue do sangue. O passo mais do sangue do sangue. O sangue do sangue do sangue. É o caos incarnado. Caralho! A matar será mais fácil! Eu tenho crescido! Destrução para todos! Isso é inteligente! Traga ruínio! Eu tenho crescido! Morte mortal! Isso vai ser ruínio! Inscrutável! A blasfêmia eternamente! Isso vai ser ruínio! Por que você está no corpo? Não kabo! Vai ser stunning, mas nada! Aqui tem um único aumento da força! Muita força? O que um risco. Esses ruins recursos. É a mesma. Um risco. É a minha força. A gente vem até aqui A gente vem até aqui Você Alguém tem que ir até Galbarás Alguém tem que ir até Galbarás Esta é a sua final O seu último erro Vai se cara que virar ele escolhido O meu Deus O meu Deus Caos em caos Curta-los! Ruinação! Minha morte! E a associa Eterna blasfêmia Eterna blasfêmia Chaos é tudo Dark princely O hoste demoníaco Servão Vou arrumar o palácio do mago ali Capitão Nascimento Eterna blasfêmia Seguem-me Capitão Nascimento Já alcança ali então bora Enfrentar o Manfred de novo Enfrentar o Caos Enfrentar o Caos Trample e merve Enfrento 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 Eterno de blasfêmia! Eu tenho morrido... ... na escuridão... ... escuridão! Destrução, oito! Eu não consigo... ... meia, meia, meia de tropas. Vou fazer o quê? Narashi está com 13 cidades. Uma aqui... ... duas, três... ... quatro, cinco... ... seis... ... sete, oito... ... não sei onde está as outras. A gente vai descobrindo. Uma hora a gente descobre. ... 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 Vou comprar a skin do Arqueiro Elf, só porque sim. Quem vem lá agora, os caras querem me tirar dois colhidos nessa batalha, eu vou lutar porque é muito improvável que aconteça. Vamos ficar nesse cantinho aqui, esse cantinho tá show de bola, posso botar meus horrores rosas aqui sem preocupação nenhuma de ser flanqueado, esse por aqui só, mas acho que não vai dar não. Antigranes aqui na frente. 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 O que é isso? 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 Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom.